Gente, o que aconteceu com o meu personagem? Por que ele tá desse jeito? Eu sem entender o que tava acontecendo. Fui procurar pelos meus amigos. Chique! Ele não tá em casa. Cadu! Mel! Que estranho. Não tem ninguém por aqui. Não adianta procurar eles. Eles não estão aqui. Meu Deus do céu, o que é você? Bem, Provens, antes de eu me revelar, eu preciso lhe mostrar uma coisa. Me mostrar? Mas me mostrar o quê? Ué, onde é que eu tô? Bem, eu quero saber se você se lembra deste vídeo aqui. Fui salvo pelo catnap. A gente postou no canal faz duas semanas. É claro que eu lembro. Bem, eu não sei se você se lembra. Minhas pessoas não foram nada legais com você nos comentários. Olha ali. Parabéns, Provens. Você fez a façanha de estragar qualquer jogo existente. Você não consegue enxergar como isso é problemático? 192 likes. Ah, mas isso aí foi só um comentário. Não quer dizer nada. Será? Acho que você pode ver com seus próprios olhos aqui no seu computador. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, 6 mil comentários nesse vídeo e a maioria da galera falando mal, mano. O que que tá acontecendo? Mas eu não entendo. Muita gente parou de acompanhar o canal. Porque o conteúdo mudou. Especificamente nesse vídeo. Não gostaram que eu fiz uma história sobre Pop Playtime. Assim como não gostaram quando eu fiz histórias sobre Digital Circus. Eu entendo, pessoal. Não gostaria de assistir os vídeos. Isso não é problema nenhum. Cada um curte o conteúdo que quiser. Mas eu acho desnecessário o pessoal falar isso sobre mim. Bem, eu acho que você ainda não entendeu. Eu vou te mostrar na prática sobre essa história. Sobre a minha história? O que que é você? Do que que você tá falando? Acabando de chegar no local que representa o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Tá, aqui o início do meu canal, que foi em 2021 a 2022. Eu lembro aqui dos desafios de prisão, do desafio do círculo. A era que a gente tá hoje, né? Que teve batalha contra o Própolis e tal e... E que o futuro tá tão acabado. Tem a minha casa aqui completamente destruída. Um monte de esqueleto no chão. O que que você tá querendo dizer? Calma. Precisamos entender primeiro o seu passado. Venha comigo. Me acompanhe. Tudo bem. Ué, mas esse aqui é meu passado? Aqui não tem nada, rapaz. Exatamente. No seu passado, não havia cidades, mapas. Era apenas você. Pera aí. É impressão minha ou o Problems tá ali? Sim. Esse é você no passado. O que será que ele tá fazendo, mano? Pega a madeira. Lembrando que eu não posso tocar no verde. Então eu vou fazer aqui uma ponte de madeira. Pra eu conseguir chegar no Nether, que é meu objetivo. Própolis, Própolis, que saudade de você, velho. Você consegue me escutar, cara? É... Eu não consigo bater nele nem interagir. Não tô entendendo. Você se esqueceu? Você é apenas um fantasma e não pode te ver. É... Nossa, mas ele é inteligente. Ele fez um barco pra poder passar pra lá. Na verdade, ele sou eu, né? Eu lembro de eu fazendo isso. Inclusive, eu lembro. Esse foi o primeiro vídeo que eu tentei gravar. Minecraft sem tocar no verde. Por isso que eu tô jogando desse jeito, mano. Sim, porque você estava bem feliz. Você também se lembra desse cenário? Peraí, que lugar é esse? Eu lembro, mano. Foi uma das primeiras músicas que eu gravei pro canal. Uma das mais clássicas. O alfabeto do Própolis. Aqui eu de professor, que eu ainda não consigo interagir. Ele não tá nem aí pra mim. E aqui os alunos, que eram apenas mobs, porque nem tinha o pessoal da turma ainda. Sim, esse era o bastidor da gravação. E eu lembro que você tava bem feliz gravando. Óbvio que eu tava bem feliz. Nossa, mano. Relembrar esse aqui tá sendo muito legal, velho. Você tem mais alguns momentos do meu passado pra eu visitar? Por favor. Claro que tem. É muito importante que você... Peraí, eu lembro desse vídeo. Esse é o vídeo onde eu fiz tudo o que os youtubers mandaram. E na primeira fase era o Naru, a Nissan e o Cadris. E eu vou começar aqui com o disco do Naru. Onde eu vou colocar a música do Naru. É, peraí. Eu coloquei errado. Desculpa. Eu lembro, mano. Eu realmente tinha colocado o disco errado. Eu tinha esquecido de instalar o mod. Agora eu tô instalando agora o mod corretamente pra colocar ele falando. Ah, que saudade. Todos os youtubers gravando juntos. Eu lembro muito bem dessa época. Pois é, você gravou muito com os youtubers. Mas depois de um tempo, você não ficou mais feliz. Ah, eu me lembro disso. Eu sei do que você tá falando. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu gravei com a turma. Uma manhunt contra o Chico, o Mel e o Cadu. Mas que memória, mano. Pois é, Promo. A entrada da turma mudou bastante o canal. E muita coisa aconteceu. Uma história dos personagens. A série espiões. Os vídeos de construção e muito mais. Definitivamente, eu acho que você era até mais feliz do que no começo. Mas é claro, rapaz. O pessoal da turma é meu amigo. Óbvio que eu sou feliz com eles. Mas que pergunta boba. Porém... Agora a gente sai do passado e volta pra mostrar um pouco do seu presente. O presente é hoje, né? Na verdade, é exatamente esse momento aqui que eu tô te vendo. Essa cara feia. Olha o respeito, rapaz. Eu vou te mostrar que o seu presente não tá tão bom quanto você acha que tá. Bom, eu acho que eu já entendi que eu tenho que cair aqui, né? Chegamos. Bom, sim. Esse aqui é o presente. Essa aqui é a famosa vila do Problems. A vila atualizada, inclusive. Com a casa de todo mundo. Do Problems, do Stick, do Mel, do Cadu, etc. E tal. É o presente, mas... Eu não tô entendendo. O que eu entendi errado? Vamos dar uma olhada nos seus amigos, tá bem? Olha como é que tá o seu amigo Cadu. Será que ele tá bem com isso? Melhor ele não perceber que eu tô meio triste. Pode afetar o canal. O quê? Eu não sabia disso, mano. O Cadu tá triste também? Ah, eu não acredito. Bem, não é só o Cadu. Cara, com todo esse hate, será que o Prova está realmente indo pelo caminho certo? Eu tô com medo dele não perceber a situação que tá chegando. Ai, cara, e se o canal acabar? Isso vai ser um problema. Eu não aguento mais passar por tudo isso. Não aguento mais. Será que... O problema somos nós? Será que eu sou o problema? Ah, não. Nossa, mas todos eles estão assim, tristes desse jeito? Bom, eu te mostrei alguns dos personagens da turma que estão realmente muito tristes com o canal. Temos também uns personagens que nem sequer aparecem mais nos vídeos. É, Mel Chicano. E eu tenho certeza que ele vai me chamar pra gravar. E eu tenho certeza a qualquer momento. Ah, Mel Chicano, eu continuo adorando você, cara. Se esqueceu, ele não pode te ouvir. Ah. Ai, sapo, tem tanto tempo que não nos chamam pra gravar. Tanto tempo que ninguém fala sobre nós. O que será que aconteceu? Acho que esqueceram da gente. Não, sapo. Não, Violeta. A gente não esqueceu de vocês. Foi só uma época que vocês eram os deuses e tal. Era importante aparecer na história. Mas a história continuou, né? Talvez ela não tenha continuado do melhor jeito. Personagens foram esquecidos. As pessoas não gostaram tanto disso. Eu sei, mas isso é normal. Querendo ou não, toda história que a gente monta no canal, todo vídeo que a gente decide gravar, nunca vai agradar todo mundo. Nas histórias, os personagens nascem. Eles têm essas participações. E às vezes tem momentos que eles ou deixam de participar ou participam menos. Isso não tem problema nenhum. O importante é a história que ficou. Aquela que ficou no coração de quem assistiu. E guarda os personagens dentro de si pra sempre. Qual que é o meu futuro, rapaz? O futuro vai chegar de todo jeito. Não é só porque você fez minha casa aqui pegando fogo que o meu futuro vai ser horroroso. Quem é você pra saber que o meu futuro vai ser ruim? Tá bom. E esse aqui é o meu futuro? Exatamente. Mas o que aconteceu com isso aqui? Nosso parquinho, ele tá todo estranho. Todas as árvores perdidas nas folhas. Mas tá tudo super esquisito. Bem, obviamente, com o deprindo do canal, não teria mais turma. E sem turma do Provence, não tem vila do Provence. Mas como assim, cara? A minha casa. O que aconteceu com a minha casa? Parece que ela tá toda destruída. Não, ela não tá destruída. Parece que ela tá mofada. Tá parecendo que não vem ninguém nessa casa há anos, mano. Tanto que tem essas folhas e ela perdeu toda a sua cor azul. Bem, Provence, na internet, é assim que funciona. Não é possível. Deixa eu dar uma olhada na casa do Mel. É o que aconteceu aqui. Quando as coisas não vão bem, elas são esquecidas. É o sentido natural da vida. Cala sua boca. Deixa eu ver a casa do Cadu. Cadu! É, até você também abandonou sua casa. Tá tudo cinza. O seu destino tá literalmente na sua cara, Provence. Você ainda não conseguiu aceitar? Eu entendi. A fila do Provence, ela tá toda abandonada. Mas por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que o meu futuro tá assim? Bem, eu quero que você dê uma olhada nisso aqui. Esse aqui é o seu canal. Problems? Por que que o meu canal tá com 5 milhões de inscritos? Eu tenho 7 atualmente. Isso nem é o mais impactante. Continue vendo. Meu canal tem zero vídeos. Todos eles foram excluídos? Esse canal será desativado em 2025. O que que você tá querendo dizer? Eu quero dizer que por ter seguido o caminho errado, seu canal foi desativado. Sendo desativado, ele perdeu os vídeos. E o canal sem vídeo, a maioria se desinscreveu. Mais de 2 milhões se desinscreveu. Nossa, mas por que que isso aconteceu? Eu não quero perder o meu canal. O que que eu fiz de errado pro meu futuro tá assim? E aqui tá o seu velho amigo Mel. É, Mel? O que que tá acontecendo com você? Bom, meu nome é Kaique. E eu vou passar pra vocês como superar o término das coisas. Quê? De algo que é muito especial pra você. Antigamente eu era conhecido como Mel. Mas depois que tudo acabou, eu acabei passando e sofrendo por anos e anos. Não, Mel, não. Não vai acabar. Eu até posso não interagir com o Mel. Mas você eu posso. E cala a boca, sua entidade. O canal não vai terminar assim. O que que você tá fazendo comigo? Eu tô tentando te ajudar. Você tá achando ruim, né? O Kaique, pelo menos você vai ter um destino bom. Eu vou te mostrar o que que seu amigo do Chique tá fazendo. O Lala, esse lugar aqui que o Chique tá, ele tá bem, rapaz. Bem, ele tá aqui, mas não sei se ele tá tão bem assim. Do que que você tá falando? Ele tá morando nesse lugar, ele tá ótimo. Cadê o Chique? Você tá meio vazia? Bem, aqui tá o Chique, Bobó. Mas que som de música é esse triste? Do que que você tá falando? Isso aqui é o piano tocando música triste. Não, esse piano é o seu amigo Chique. Quê? Bem que a máscara dele tá aqui, mas como assim? Bem, ele é feito de madeira. Você sabe disso. Ele foi reaproveitado da maneira que dava depois do fim do canal, né? Ele virou um piano. Exatamente. Nossa senhora. O futuro é pior do que eu pensava. Além disso no futuro, alguns comentários como esse aparecem. Fábio Dandam. Nossa, tava pensando aqui. Alguém lembra de um canal que chamava Probras e tinha um carinho azul? Tem muito tempo que não escuto eles. Alguém sabe como eles estão? Enfim, vida que segue, né? O pessoal nem lembra mais direito da gente. Esse é o nosso fim? Não. Eu não quero viver isso. O que que eu posso fazer pra mudar isso? Eu não quero que esse seja o meu futuro. Tudo bem, Probras. Eu vou te mostrar. Eu mostrei alguns problemas no seu canal, Probras. Eu mostrei o motivo de porquê eles estão te criticando. Conteúdo ruim que você tem feito. O quê? E é óbvio. Se você seguir por este caminho, você vai parar naquele futuro. Sem fãs e esquecido para sempre. Então, enquanto ainda é tempo, você precisa mudar o seu conteúdo. Eu discordo de você. Eu não acho que esse é o meu futuro. E quem é você pra ter certeza de que vai ser isso que eu vou acabar? Quem sou eu? Você não pode saber quem sou eu. De todo jeito, eu vou continuar seguindo o meu canal da maneira que for melhor pra mim, pra minha turma e pros meus inscritos. Claro que fases acabam. Eu sei que vocês têm nostalgia do início, onde era tudo mais simples, com os desafios de prisão, de círculo vermelho, de minhante. Esconde, esconde o que eu fazia com os meus amigos. Mas eu nunca deixei de ser o mesmo Probras de sempre. As fases acabam. A gente enjoa dos conteúdos que a gente faz. Busca novas coisas. Quando eu busquei as histórias, a turma, todos os amigos que eu formei ao longo dos anos. Entendi. E agora você precisa que todo mês alguém hackeie o seu canal pra poder ter clique? Não é isso. O Própolis foi uma criação muito inspirada do meu grande amigo Torágio. E eu tenho certeza que tem muitos fãs dessa história. E a Matrix, que recentemente dominou meu canal, foi uma criação do Lopers. E eu também participei da história dele pra estar ajudando. Inclusive, você veio dela, né? Afinal de contas, quem é você? Eu. 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 E isso não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é o fim do seu canal. Ele está próximo. O meu canal não vai acabar. Não pelo menos por enquanto. Podem deixar de se preocupar. E como eu já falei, mesmo que vocês deixem de gostar do conteúdo do canal, isso é normal. É um processo comum que acontece com vários criadores. A gente gosta, acompanha, cresce e muda nossos gostos. Mas independente do que aconteça, eu quero que vocês se lembrem de mim pelos bons momentos que a gente passou. Dito isso, acho que eu não tenho mais nada pra falar com você. Você pode me fazer voltar ao normal? Ah, você não aprende mesmo, né? Não, eu não vou fazer você voltar ao normal. E saiba que eu vou voltar. O último aviso foi dar. Tudo bem, então. De todo jeito, gente, é isso. Pro pessoal antigo do canal, não se preocupem. Ao longo do mês, a gente vai estar lançando vários vídeos de nostalgia, junto com os vídeos normais aqui do canal. Onde a gente conta nossas histórias, as nossas sagas e tudo mais. Assiste quem quiser. Então é isso. Tchau.